Flecha, quer contar sobre a escola e o que aconteceu? Ah, a gente sacou uma perereca. Ele foi pra diretoria outra vez. Bom, bom. Não, Beto, isso é mal. O quê? O Flecha foi pra diretoria outra vez. O quê? Por quê? Por nada. Pôs uma taxinha na cadeira do professor no meio da aula. Ninguém viu, mãe. Dá pra ver no videotape. Te gravaram e não conseguiram te pegar? Puxa! Olha, isso que é rapidez. Qual foi a velocidade? Beto, a gente não pode dar força. Eu não tô dando força. Eu só perguntei a velocidade. Amor!